No parque o movimento já era maior do que no começo da semana. Depois de uma caminhada, deu até para arriscar a tirar a blusa de frio. Deu uma esquentada porque eu estava treinando. Em Goiás, frio não se cria muito, né? Não, a gente até deu uma assustada, né? Porque esse ano foi diferente, inclusive. Sentiu bastante frio? Senti um pouco, deu para sentir um pouco. Eu gosto bastante de frio, mas estava demais. O frio chegou como se viesse para ficar, mas em Goiás ele não costuma fazer moradia. E apesar da temperatura ainda estar fresquinha, pelo menos no começo da manhã, o sol já deu as caras e mostrou que não deve pegar leve. Em Goiás a gente tem aquele chamado efeito cebola, né? Começa o dia todo agasalhado e aos poucos vai tirando a blusa. O Reinaldo já está aqui com a blusa amarrada na cintura, não tem jeito, né? Vai esquentando, o jeito é ir descascando ali, né? Realmente, aqui o frio não vai muito longe, né? Três, quatro dias no máximo, aí depois volta a esquentar novamente. Já o netinho do Reinaldo, essa fofura aí, estava bem agasalhado. Mas será que ele estava com esse frio todo? Está com frio, Gael? Não. A semana começou gelada. A quarta-feira foi a mais fria dos últimos três anos em Goiás. Já Thaí, na região sudoeste do estado, chegou a registrar um grauzinho só. Em Mineiros, teve carro congelado. Na capital goiana, o frio de sete graus já foi motivo para muita gente bater queixo. A indecisão do clima é coisa típica de Goiás nessa época do ano. Peguei um solzinho, uma vitamina D, né? Que é importante. E vim para a sombra para curtir um pouquinho mais o frio. Agora você é de Rio Verde, mas está passando uma temporada em Goiânia. Escapou do frio, conversou com o pessoal lá, como é que foi? Lá chegou a agiar, né? Me falaram que chegou a agiar um pouquinho lá. Que o frio judio, o goiano, todo mundo sabe. Agora pensa para quem é motociclista. Viu o Marcos aqui, bati o olho, vi a luva na mão, falei. É motociclista. Porque quem anda de moto sofre nessa época, né, Marcos? Sim, é muito complicado. Eu comprei até essa luva, mas mesmo assim, mesmo com a luva você fica, o frio está tenso. Assim, a sensação ulterior, esse dia eu estava olhando o aplicativo e estava dando 8 graus. Mas nós, eu acho que sente bem menos, porque o frio está castigando os motociclistas de Goiânia, viu? Tem poucos rodando à noite, porque o frio está demais. Mesmo você colocando, eu esse dia eu estava trabalhando com 4 brusas, 4 camisetas, e ainda assim eu estava com frio. A gente aqui gosta de um calorzinho, é o salzão rachando mesmo, a gente prefere esse clima. Já deu de frio. Já deu de frio, está ótimo.